Oi gente, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Hoje é quinta-feira, agora são por volta de 5h18 da tarde. Eu acabei de chegar em casa, literalmente, eu acabei de chegar, me trocar, colocar as minhas coisas ali, pendurar a minha chave, a minha bolsa, coloquei um vestidinho e vim aqui já começar esse vlog pra vocês pós-trabalho, né? Porque aqui a gente trabalha em dobro. Aqui a gente trabalha em dobro. E é isso, bora lá começar. Gente, eu tô muito feliz, eu tô mais animada, mais alta astral, tô mais, assim, motivada por conta de todas essas coisas que vem acontecendo nesses últimos meses. Eu tava bem desanimada, bem... Então eu vou falar pra vocês que eu não tô cansada, porque o meu corpo está cansado, eu tô trabalhando bastante, tô aqui gravando pra vocês todos os dias. Tá sendo cansado? Sim, porque quem me segue lá no Instagram tá vendo que eu reclamo que eu estou cansada, que eu estou com sono todos os dias. Então, assim, relevo, mas eu estou animada, isso é o que importa, entendeu? Animação temos, agora se a gente tem disposição, é outra coisa, entendeu? Cheguei em casa agora, eu preciso fazer janta, eu vou dar uma voltinha com a Zara, eu vou lá na minha mãe pra gente ver o que a gente vai fazer pro Natal, porque a gente ainda não viu nada, o que a gente vai fazer pro Natal, pro Novo, a gente não decidiu nada, então eu vou ir lá fazer isso também. Vou levar a Zara comigo lá um pouquinho na casa da minha mãe, eu preciso fazer janta, preciso organizar aqui as nossas finanças. Eu acho que eu nunca comentei com vocês, mas eu curto essa parte aqui em casa, eu sempre tô em cima das contas, mantendo tudo, e eu tenho um livrinho que eu gosto de anotar tudo, e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como eu gosto de fazer, eu preciso dar uma organizada nos meus papéis, por isso que eu tô falando isso aqui com vocês. Eu normalmente tiro um dia da semana, ou na sexta, ou no domingo, pra mim, organizar as nossas finanças, mas como hoje é quinta, eu sei que a minha gente não vai ter gastos assim, posso ir, se eu tiver eu posso adicionar semana que vem, eu já vou fechar essa semana logo, pra amanhã eu ficar tranquila e livre, e é isso, bora lá, eu já falei demais! Gente, eu já vou começar temperando aqui a minha mistura, que eu vou fazer bife hoje, então eu já vou temperar logo, aí eu tenho que ficar curtindo, entendeu? A carne na hora de fritar tá gostosinha, ela vem em quatro pedaços, então eu vou temperar, deixa eu ver se eu consigo temperar os quatro juntos já, porque a minha outra forma grande, que eu normalmente uso pra temperar, não sei onde que ela tá, acho que eu fiz alguma coisa pra olhar pra aquela minha mão, sei lá, e ficou por lá, depois eu procuro. Então eu vou jogar aqui azeite na minha carne, vou usar curry, que eu amo curry, que eu amo curry, vou usar um pouquinho de curry aqui, eu amo curry por causa do cheiro. Vou usar pimenta do reino, bastante, que eu amo. E vou usar esse saldão aqui de carne, ó, esse aqui, eu tenho um aqui que ele tá já aberto, então eu vou usar o restinho dele, depois vou acrescentar o outro aqui. E é isso, aí eu vou deixar aqui curtindo os temperos, e quando a gente for jantar, eu faço na air fryer, porque eu não gosto de fritar nada na frigideira, por conta de gordura, ou óleo, enfim. Eu faço tudo na air fryer, que fica sequinha, faz rapidinho. Vem, você agora vem com o pincel aqui, ó, dando uma pincelada na frente, aí eu viro, faço a mesma coisa atrás, dos lados, nem tá lá com o fome, mas só de ver, porque eu sei como vai ficar, porque normalmente eu sempre faço assim, né? Aí. E é isso, agora eu vou passar aqui um papel alumínio, e deixar curtir, e mais tarde eu volto na hora de fritar, na verdade sim, mais tarde eu volto com a janta, porque eu vou fazer outras coisas aqui agora, e vou compartilhar com vocês. Gente, sabe o que eu tava reparando agora, que a gente tem dois anos e meio de canal. Nunca compartilhei essa parte aqui com vocês, claro que eu não vou compartilhar assim, com detalhes, porque são coisas muito pessoais. Mas eu vou compartilhar um pouquinho com vocês, como que eu faço, e eu reparei, tipo assim, agora que eu tava aqui pegando as coisas pra minha irmã, eu falei, gente, eu não compartilhei o meu lado, assim, de organização, da minha parte financeira, das contas, dos nossos documentos, e eu vou compartilhar um pouquinho com vocês, pra vocês verem o que que eu tô falando. Então, galera, ó, já separei aqui as coisas, que essas aqui são as contas da semana passada, e dessa semana que chegou que eu preciso organizar. Tá aqui, aqui tem um cupom, aqui tem aquele meu negócio de fazer buraquinho, que eu uso um folder. Esse aqui é o folder, ó, e esse aqui são as coisas que a gente paga, as nossas coisas que a gente tem que pagar na mensalidade todo mês, que é o nosso aluguel, o financiamento do carro, o seguro do carro, o imposto, o nosso Wi-Fi, a energia, e o seguro de saúde. Aí, aqui, eu separo por cor, tá vendo? Aqui eu separei por cor. Aqui também, que é a numeração, né, e aí fica fácil, assim, quando eu quero pegar alguma coisa, documento do apartamento, eu abro aqui, aí, vamos ver, é o financiamento do carro, seguro do carro, vamos ver o que mais tem aqui. Ah, esse aqui é dos impostos que a gente paga, todo mês a gente paga imposto, aí aqui é da internet, todo mês eu pago a internet, e aí o que eu vou fazendo? Todo mês eu comecei, deixa eu ver, qual foi a última que entrou aqui, foi de 2019, tá vendo? aqui, ó, junho de dois mil, junho, é, julho, junho, julho, dia 7 de julho de 2019, aí eu comecei lá em 2019, foi quando eu e o Rafa mudou pra cá, a primeira, nossa primeira conta, é, da, da Spectrum, aí eu coloquei aqui, e aí eu vou fazendo até o mês, o último mês, que tá aqui, é o mês de setembro. Então, aqui, eu tenho que procurar as contas, nossa, tem alguns meses aqui, viu, que linda, que eu preciso colocar aqui, bebê, ó, que tá aqui, que eu preciso colocar, eu vou encaixando aqui, eu vou vindo de trás pra frente, né, conforme vai, é, vindo a conta do mês, eu faço os furinhos e coloco aqui, entendeu? Tipo, então todo mês, eu coloco ela na frente, que é esse, eu precisar pegar do mês passado, já tá, assim que eu abrir o folder, tá na minha frente. Aí, assim que eu faço com as nossas contas, e aí tem esse outro, é, negócio aqui que eu guardo alguns documentos, não são, na verdade não são nem documentos, são, é, ah não, é, são documentos mais assim, são documentos mais da casa, da Zara, do banco, não os nossos documentos pessoais, aí eu guardo tudo aqui, separadinho também, por nome, aí, cada um tem os seus negocinhos, e a nossa parte financeira, eu faço nesse livrinho aqui, que eu comprei ele no Walmart, não foi nem 4 dólares, se eu não me engano, foi 3 dólares, eu vou mostrar pra vocês, o nome dele é Bucket Planner, esse daqui tá nesse estado, porque esse aqui é desse ano, e vocês adivinham o que, o que aconteceu? Alguém pode adivinhar o que aconteceu com esse livrinho, ele era assim, o que aconteceu, gente, vocês acreditam? Vocês adivinham o que aconteceu? Aqui ó, essa calhinha aqui, achou ele, tava em cima da mesa, ela pegou e rasgou, e ficou assim, mas eu vou mostrar pra vocês como que ele é, não vou mostrar o nosso, mas eu vou mostrar o que é do ano que vem, já, porque tem um que foi. Oh meu Deus, peraí gente, deixa eu dar atenção pra usar um pouquinho. Gente, antes de mais nada, antes de eu compartilhar com vocês o livrinho, eu vou falar que, ah, antes das pessoas vêm e comentam assim, ah, Gabi, usa o aplicativo, a internet, faz no Excel, alguma coisa na planilha, eu fazia, eu tinha um aplicativo no meu celular, que eu fazia isso desde 2015, só que aí o ano passado, o Rafa me deu esse celular de presente de Natal, e aí eu troquei o aplicativo, como eu fazia todos os anos, e não salvou nada. eu acabei perdendo todo o meu histórico financeiro desde 2015, porque simplesmente o canal, o aplicativo não salvou as minhas coisas, e acabou apagando tudo. Eu tentei recorrer, entrei em contato com o aplicativo, com a pessoa pra me ajudar, não resolveu nada, e aí eu voltei às origens, que é escrever no livrinho, a mão mesmo, a papel, e aí eu fiz isso, e aí eu tô assim, desde então, desde o ano passado, e eu achei esse livrinho no Walmart, por menos de 4 dólares, ele é muito bom, tem vários, assim, eu vou mostrar pra vocês, conforme eu vou abrir, eu vou mostrar pra vocês, ele é muito bom, muito específico e direto, e barato, eu gostei tanto, e tá funcionando tanto pra mim, que eu fui no Walmart e voltei, e comprei mais 5, e deixei aqui, porque eu tenho aí, até uns 6 anos pra frente, eu vou estar usando da mesma maneira, eu vou estar fazendo as minhas finanças, tenho o controle das minhas finanças, da mesma maneira, aqui, das 6 anos pra frente, porque foi assim, que eu gostei, eu gostei muito, tipo, encaixou da forma que eu gosto de fazer, as finanças aqui de casa, e é isso, sem mais emoções, deixa eu falar, deixa eu mostrar logo pra vocês, o que eu tô falando mais. Enfim, esse é o livrinho aqui, ele tem 80 páginas, ele se chama Bucket Planner, ele é bem bonitinho, pequenininho, olha, é bem pequenininho, cabe na minha bolsa, eu levo ele pra qualquer lugar, se eu precisar, e aí tá assim, a primeira página, é essa página aqui, tá, Yearly Overview, que é a visão anual, né, do que você gastou, do que você ganhou, aí tá aqui, mês, quanto que entrou, quanto que saiu, e poupança, aí você coloca aqui, janeiro, entrou tanto, saiu tanto, e conseguimos guardar tanto, e aí você consegue ver, o seu ano, como foi, aí aqui embaixo, tá, é, metas financeiras, quais são as metas financeiras, que você quer ter, quer ter durante o ano, e aqui são os impostos, que você pagou, durante o ano, quanto você pagou de imposto, durante o ano, aí você coloca aqui, é, do estado, de, é, property, é tipo assim, casas, carros, enfim, aí vai, vai indo, essa é a primeira página, aí a segunda página, são, é, subscriptions, são as coisas que você assina, tipo, Netflix, Spotify, Amazon, Amazon Prime, e aí você coloca aqui, o nome, é, o preço, o que é, e qual é a data, que você paga, que sai do seu cartão, enfim, a data do pagamento, e aí tem duas folhas, para você fazer isso, e aí virando a página, que é a página 3, já, tá assim, já começa o seu mês, então vamos lá, você colocaria aqui, janeiro, 2022, e você coloca 1, 2, 3, até o 30, né, que eu creio que janeiro, até o dia 30, e aí você coloca aqui, aí aqui tá assim, separado, nessa quarta página, tá aqui, ganho, ganho, é, fixo, e um ganho extra, você colocaria aqui, quanto você, né, conforme for passando o mês, você vai adicionar aqui, qual foi o seu ganho fixo, qual foi, o seu ganho não, na sua renda fixa, e qual foi a sua renda extra, que você teve no mês, aí aqui, nesse lado aqui, são, é, as expectativas do mês, o quanto você quer gastar, durante o teu mês, aí aqui tá, poupança, você começou o mês de janeiro, com 200 dólares, ou 200 reais, e você terminou o mês de janeiro, quando você, finalizar o mês, você vai adicionar aqui, terminei o mês de janeiro, com 250 reais, aí aqui, tá o total de debt, foi o quanto você, gastou, peraí, eu, não, ah, esse aqui é da poupança, e esse aqui, é a sua conta corrente, quanto você tinha na conta corrente, quando começou o mês, e quanto você tem na conta corrente, quando acabou o mês, são esses dois aqui, aí aqui, daqui pra baixo, esse aqui são poupança, e conta corrente, né, como se tivesse, no banco lá, aí aqui, são assim, tá, comida, contas, entretenimentos, e outras coisas, e aí eu vou mostrar pra vocês, que eu adicionei um aqui também, aí tá assim, comida, é, o que você quer gastar, qual é o seu body, né, qual é o seu limite, que você quer gastar, o que você realmente gastou, e qual foi a diferença, então vamos pular, quero gastar 400 reais de comida, mas, no final do mês, eu vi que eu gastei 450, então a diferença foi 50 reais, vai ser assim, mas Gabi, como que eu vou saber, aqui tá falando pra você, é, marcar aqui, né, tipo assim, dia tal, eu recebi, é, dia tal, eu recebi desse local, esse tal valor, então vamos lá, é, dia 1 de janeiro, eu recebi, do meu trabalho, Gabi recebeu, 100 dólares, ou 100 reais, aí vai adicionar aqui, eu não adicionei aqui, porque ficou muito pequeno, pra mim ficou muito confuso, então eu não faço aqui, eu faço diferente, eu na verdade, eu anoto aqui, então eu vou colocar assim, eu recebo, eu recebo por semana, então aqui, dia 6, dia 6, Gabi recebeu 100 dólares, dia 8, vai, dia 12, Gabi recebeu 100 dólares, então eu faço aqui, o valor quanto entrou, e depois eu só somo aqui, porque aqui ficou bem confuso, pra mim, mas enfim, essa é a página aqui, e aí, a quinta página, é assim, tá separado, por, é, cálculos, incorretos, é, poupança, casa, pessoal, é, entretenimento, transporte, aí tá, saúde, se você tiver filho, aí aqui tá, roupas, comida, pets, se você tiver pets, e esse aqui são, presentes, giving, é presentes, tipo assim, caridades, é isso aqui, aí a casa tem tudo, tipo, tem aluguel, água, eletricidade, gás, telefone, televisão, seguro, é, manutenção, internet, cortar grama, taxas, tem tudo isso aqui, então todo mês eu anoto tudo isso aqui, eu não vou mostrar pra vocês, gente, o nosso, porque é muito pessoal, isso aqui é muito pessoal, mas eu quero mostrar pra vocês o livrinho, que eu achei bem interessante, e aí tá assim, então, aqui ó, na página de trás, você consegue anotar também, tipo assim, vai lá, dia 2 de janeiro, eu comprei esse item tal, é, vai, dia 2 de janeiro, eu comprei uma bolsa, nessa loja, e foi esse valor, aí você consegue controlar aqui, e ver o que você gastou, você pode, description, você pode colocar assim, é, 2 de janeiro, bolsa, aí aqui, roupa, valor, que aqui depois você vai ver, né, tipo assim, roupa, casa, e você vai somar, e vai adicionar aqui, eu não faço assim, porque isso aqui é muito pequeno pra gente, só essas duas páginas, não dá, então, essa parte eu faço separado, eu não consigo fazer aqui, mas enfim, se vocês conseguirem, super bem, assim, eu só tô dando uma ideia, gente, pra vocês entenderem, como que a gente faz aqui em casa, e aí fica assim, aí aqui embaixo, ó, tá o total, tá vendo, total, aí você faz, ó, é, entretenimento aqui, essa vez a gente foi uma vez no cinema, a gente viajou pra tal lugar, a gente, o Rafa foi jogar bola, e a entrada pra jogar lá foi isso, a gente foi, a gente saiu pra ir num parque, a entrada do parque foi isso, e aí aqui tá, os subscriptions, são as, subscription, não tá saindo, as nossas inscrições que a gente tem, tipo, né, coisas do Spotify, então tá aqui, eu, nós gastamos 50 reais, é, de coisas que a gente é inscritos, assinados, né, na verdade, que falam, e aí é assim, eu acho que deu pra vocês entender, essa parte aqui, e no meu, eu adicionei uma, deixa eu ver se eu consigo mostrar no meu, peraí, antes de mostrar o valor, aqui, nesse mês eu consigo, peraí, ó, esse aqui, esse aqui, tá vendo, esse aqui, eu coloquei o transportation, porque aqui a gente tem, é, a gente paga o carro parcelado, a gente paga o seguro, e tem a gasolina, então eu faço assim, ah, vamos gastar, só suposições, tá gente, vamos gastar 200 dólares, total no carro, aí, é como se fosse aqui, ó, é, é como se fosse um desses aqui, mas eu adicionei aqui, porque não tem, aqui, o carro entraria como, os bills, e eu queria fazer, separadamente, mas eu acho que deu pra vocês entenderem, gente, desculpa se esse vídeo ficar longo, é porque hoje eu tava lá no office, eu tava fazendo as minhas coisas, tava fazendo algumas coisas no office, e eu falei, ah, eu tenho que fazer minhas coisas financeiras, e eu parei, eu falei assim, gente, eu nunca gravei pro canal, essa parte, como eu organizo, talvez fique um pouquinho confuso pra vocês, desculpa se eu tô falando demais, mas eu acho super interessante, você ser organizada, em todas as áreas da sua vida, tipo, a sua, a minha casa, pra mim tem, o Rafael sabe, quem me conhece sabe, assim, mais pessoalmente, sabe, se a minha casa não estiver organizada, gente, parece que, tipo assim, é, o meu estresse vai lá, nossa, vai, além do que poderia estar, então, a minha casa tem, tem que estar organizada, porque, eu trabalho o dia inteiro, eu chego em casa, cansada, estressada, assim, super cansada, imagina, eu chegar em casa, estou procurando, vamos se, se pôr lá, vamos, preciso procurar um papel, uma conta, e, é, me ligaram, falou que atrasou, que o pagamento não caiu, e aí, a minha casa não era organizada, eu não tenho essa organização, e aí, eu cheguei em casa, cinco horas da tarde, cansada, peguei trânsito, tem que fazer jantar, tem que fazer isso, não, 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 e ainda tem que gastar uma hora, a mais do meu dia, procurando essa tal conta, porque não estava organizada, eu só estou dando um exemplo para vocês, para vocês entenderem, como a minha mente funciona, por isso que a minha casa é super organizada, é todos os dias assim? Não, acabei de mostrar para vocês, que eu preciso organizar as minhas contas, que estão, né, assim, não, estão alguns meses desatualizados, na verdade, não está alguns meses, as contas precisam ser organizadas, só no folder, é o fichário, mas aqui, nessa agendinha, está super organizado, toda sexta-feira, eu sempre faço isso, então assim, gente, só quis compartilhar um pouquinho com vocês, que eu acho que eu nunca tinha falado sobre isso, eu acho essa parte super interessante, e eu gostaria muito de fazer um curso de finança, de aprendizado de financeiro, de, enfim, dessas coisas assim, eu estava até pesquisando alguns dias, e aí hoje, eu assisti um podcast do JJ, tinha lá um menino de 13 anos, que é o, acho que é Felipe Lopo, alguma coisa assim, ele estava falando sobre finança, o menino tem 13 anos, ele tem quatro empresas, quatro empresas, ele falando sobre o financeiro, como ele estuda, como ele investe, eu falei, meu Deus do céu, aí me despertou uma coisa a mais, por isso que eu falei, meu Deus, eu preciso organizar minhas coisas também, mas enfim, falei demais, deixa eu terminar aqui, não me matem, Júnior, gente, gente, vou embrulhar o presente da Ariane de Natal, comprei faz umas três semanas, eu comprei na Black Friday, e até hoje eu não embrulhei, a gente comprou esse patinete para ela, da Forza, bem bonitinho, eu preciso embrulhar, eu acho que melhor vai ser assim, porra meu, vai papel em cara, acho que assim vai ser melhor, ele vai ser assim mesmo, tá quantos aqui? 1, 2, 3, 4, 6, 7, vou contar aqui para o lado, o nosso presente para mim, o meu para o Rafa e o dele para mim, a gente já fez, a gente foi para Chicago, a gente gastou uma boa grana lá, então foi tipo, o nosso presente de aniversário, e o nosso presente de Natal já, a gente já tem conversado sobre isso, e aí, a gente só vai dar presente para a Ariane, essa aqui, deixa eu embrulhar aqui, gente, são 7 e 8 agora, e aí, eu acabei de tirar a capa das minhas almofadas do sofá, para lavar, por quê? Esse fim de semana, no sábado, eu vim um cara aqui, eu contratei um cara para limpar o meu sofá, ele está muito sujo, muito encardido, por conta da Zara, ela vomitou aqui várias, várias vezes, e aí eu tentei limpar, acabou manchando, e não deu certo, então eu contratei uma pessoa, eu acabei de aspirar aqui, ele está todo aspiradinho, mas ele está manchado, e eu amo esse sofá, ele super encaixa aqui na minha casa, a única coisa que está me incomodando, são essas manchas, e as almofadas, elas estão muito gastadas já, sabe, elas não estão fofinhas, então, eu tirei aqui para lavar a capa, e eu acho que eu vou encomendar, ou vou comprar, outras almofadas para colocar aqui, e é isso, eu vou dar uma geralzinha aqui em casa agora, aproveitar já, tirar o pó, eu sei que limpei a casa sábado, mas aqui na minha casa, a gente pega muito pó, vocês não tem noção, o quanto de pó que pega aqui, então eu vou tirar o pó aqui rapidinho, só com esse panador mesmo, e vou passar um veque, porque a casa está organizada, está limpa, só não organizei a geladeira ainda, mas tudo bem, porque essa semana, eu vou ter que fazer a compra de novo, então eu vou ter que organizar algumas coisas, já comeu, já, assim foi, então é isso, coloquei as minhas cortinas do banheiro para lavar, que precisava lavar, que não lavei semana passada, porque tinha muita roupa, e é isso, eu vou colocar isso aqui para lavar agora, porque está encardido, dá para vocês ver, a diferença do limpo, essa parte aqui, por encardido. Gente, são 7h48, terminei agora, o pessoal me forçando a brincar com ela, terminei agora, fiz uma faxininha aqui, em casa, tirei o pó, tirei o lixo, passei o veque, deixando pronto para o fim de semana, asperei aqui, o sofá está batendo o resto, porque quando o cara vir, eu quero que já esteja aspirado, esteja limpinho, e o Rafa vai jogar o futebol, ele aqui no condomínio, eu vou dar uma passeiradinha com a Zara agora, a janta está pré-pronta, temos arroz, purê, eu vou fazer o binho fina air fryer, vou fazer um feijãozinho, uma salada rapidinho, para a gente chegar, quando eu voltar, quando a Rafa chegar aqui e subir, é isso, minha mamãe, minha mamãe, e hoje tem o final da fazenda, não é, bebê? Ai meu Deus, ai Zara, meu Deus, eu fui matar um mosquito, que passou bem na hora, e eu bati a mão no celular, e vou, celular, e vou Zara, e foi tudo, mas enfim, bora lá caminhar com essa criança, para ver se ela deixa a gente dormir, um pouquinho a mais essa noite, é assim gente, é assim, será que com criança também é assim? A gente tem que gastar, meu, óbvio que é merda, enfim, bora lá. Ó gente, hoje ela está me puxando, para ver o pai dela, porque ela sabe que o pai dela está ali, ela está jogando, ela está me puxando, mas normalmente, vocês viram, acho que foi ontem mesmo que eu postei, que ela não queria nem vir, essa cachorra safada, ela está puxando. Gente, hora de colocar o bicho, na air fryer, air fryer isso aqui, eu vou pegar, um predador, um predador não, pegador, meu Deus, e vou pôr ele aqui, assim mesmo. Eita, Galisteu entrou gritando, outro aqui, vou fazer dois, dois, colocar aqui, vou colocar, dez mil, qualquer coisa eu ponho mais. o que 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 eu ponho mais. Gente, jantinha, está pronta. Arroz, feijãozinho, purê de batata, farofinha, salada e um bifinho claro, né? Fazenzinha. Vamos assistir agora, final, com uma limonadazinha. E é isso, bora jantar, ó. Gente, estou aqui no final e eu sei que o Ico vai ganhar. Estou muito feliz. Calada, vem esse bebê. Calada, vem esse bebê. Foi você. Bill. 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 Bill, eu acho que é o Bill. Eu vou, eu sou aqui. Vai, Caliceu. Muito obrigada, Solange. Nossa, o Bill está morrendo. Lindo, você está em segundo. Não, o Bill não pode ganhar, amor. Está a dor, ele não vai ganhar, não. Só eu posso abraçar a Adriane. Promete aqui para mim que você nunca mais vai duvidar do seu potencial. Gente, olha isso aqui. E está olhando para minha cara com uma cara de deboche, tá? Zara, meu marido, Zara. Meu marido. É, meu marido. Aham, meu marido. É meu. Meu marido. Eu peguei você no flaga. Olha isso. Peguei no flaga. O flaga. Gente, estamos aqui fazendo o meu skincare. Antes de dormir, a gente está assistindo a live dos eliminados. Na verdade, do eliminado não. A live do final da fazenda, né? Porque já acabou, né? E é isso. Eu já vim finalizar o vídeo assim mesmo com vocês. Porque lavou meu rosto aqui, filha. Eu vou deitar nessa cama. Eu vou capotar, só vou cuidar amanhã. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu compartilhei um pouquinho das minhas organizações com vocês. E é isso, gente. Um beijo. Até amanhã. Tchau, amor. Tchau. A Rosalinha está aqui comigo. Tchau, mamãe. Tchau, mamãe. Tchau. Valeu, amor. Tchau. Tchau, mamãe. Tchau, mamãe.